Iniciamos Mas ele tá indo Boa tarde, amores e amoras Boa tarde, Brasil Eu não sei como é que tá a conexão Tamo aqui com a Rose Boa tarde, Ana Rita Boa tarde, Sandra Tamo iniciando uns minutinhos antes, gente Porque a convidada, né? A Rose Ela já tava pronta aqui E eu super atrasada, como sempre Não, como sempre não Tava dando uma arrumadinha no barraco Boa tarde, boa tarde, boa tarde Eu estou achando que a conexão Tá um pouco lenta Lá, lá, tirou o delay Pessoal, dá um retorno pra mim Se tá dando pra acompanhar Quero aí chuva de corações Agora que o laço subiu Entrou Amor Amigo, guarda a Peti E a Peti Chuva de corações Muito bem, chegamos É isso Peti Gente, pera aí Que Deus Quem sabe faz ao vivo, né? Filha, vem aqui Olha o medo É, ela é Filha, vem aqui É o motoqueiro Vem cá, meu amor Sai do labirinto, amor Ai, que linda Vem aqui Gente, hoje nós estamos recebendo A Rose, Peruz E na sequência A Mary Pet As duas já chegaram Tá? Pra gente fazer uma corta diferente Aqui na casinha A aula aqui na casinha Então vocês tem que dar um desconto Que quem grava sou eu Eu espero que o vídeo seja bom Porque pra mim ele tá rodando uma bolinha aqui Mas eu tô gritando, né? O Fernando até comprou o microfone Mas ainda não testou Tá, meninas? Então bora lá Rose, vai que é tua Oi, gente Boa tarde Obrigada, Cláudia, pelo convite Obrigada, Laércio Que tá fazendo a maior festa aqui Pra não me deixar com tanta vergonha, né? Hoje vocês não vão fazer boneca Vocês vão aprender a fazer uma ursinha, né? Essa ursinha fofa aqui, olha A pedido da Cláudia, tá? A ursinha E se der tempo A gente faz um macacão dessa aqui também Perfeito Sou apaixonada pelas ursinhas da Rose Gente, eu amo ursinhas da Rose Então são maravilhosas Vamos começar, meninas? Bora lá Bora lá Olha aqui Vou tirar isso daqui Senão as meninas não conseguem enxergar Aquele lugarzinho de boné Claro Eu usei aqui pra fazer essa ursinha O melton, o niploc Como vocês chamam Eu não sei aí na cidade de vocês, certo? Risca tudo primeiro É só a cabeça A parte de trás aqui, ó Que a gente risca uma vez só Tá? Então duas perninhas Dois bracinhos Duas orelhas Duas partes da frente da cabeça E o corpo uma vez só Aqui, olha Eu risquei a cabeça A parte da frente E deixei aqui, olha Uma abertura no meio aqui Tá? E quando a gente procurar Citar na máquina A gente vai chegar aqui E vai dar um retrocesso Vai chegar aqui E vai dar um retrocesso Aqui tem que ficar aberto Pra gente colocar o narizinho dela depois Certo? Que é o que eu procurando Que é o nariz Se você não achar Eu tenho Então, agora aqui, ó Eu já costurei a cabeça aqui Só a frente Essa parte aqui da lateral não Tá? Aqui a lateral Aqui fica aberto Costurei só o meio da cabeça Deixando esse espaço aqui Um retrocesso, tá? E aqui a parte de trás Peraí Que eu tô ficando boa nisso Ó Costurei E agora a gente Recorta Tá 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 Rose, fala bem alto Bem alto Bem alto Tipo Grita, amiga Aqui é todo mundo sem vergonha Viu, Rose? Ah, eu ia jogar o lixo no chão Tem um lixinho aí Olha aqui A orelhinha Tá? Eu risquei Costura primeiro E depois você recorta Tá? Tudo tem que costurar primeiro, tá? Desvira a orelha Meninas Meninas, bora compartilhar Aqui a gente vai fazer um pequeno Um rato Olha aí Olha aí a dica Olha aí a dica Pode Tirar tua voz lá do fundo do creio da amiga Pode gritar Pode gritar Tá bom Tá? Imagina que você tá lá na Itália Mas antes Na pandemia Por favor Gente, ó Eu tô chegando o microfone A câmera bem pertinho Mas O áudio ainda tá Aquela Aquele probleminha Tá? Então Bora compartilhar Sem moderação Põe o fone de ouvido Que ele ajuda Tá? Pode Agora a gente vem Com essa orelhinha aqui Tem que alinhavar, viu gente? Só se tiver muita prática Eu não consigo fazer Sem alinhavar Gente, se arroz, peru Se alinhava É bom a gente alinhavar também Tá? Tudo curtinho, né? E o urso com a orelha torta Não dá, né? Olha Alinhava Gente, até o final da quarentena Eu vou saber filmar Regular o som Colocar o negócio no meio Centralizado Coiso coisado E o coiso no coiso Oi, Angela Fede Sabe, a nossa amiga Angela Fede Lá de Campo Grande Que erva seus ursos Acabou de entrar Ela foi vó Recentemente Boa tarde, amores Isso daí Subindo, hein? A Rose merece toda a nossa audiência Olha do outro lado A mesma coisa 381 Se chegar a 500 Bora lá Que vai ter surpresa Laércio vai tirar a roupa, gente Para em 499 Olha que chegar em 500 Eu penso em alguma coisa Bora lá Olha aí Agora, gente A gente vai marcar Luciana Amaral entrou Oi, Lu Beijo Olha aqui Marquei o meio Da parte de trás, tá? Olha aqui Então, esse meio Eu vou juntar com esse meio Aqui da cabeça Com a costura Olha aqui Eu vou alinhar a parte aqui Bem-vinda, Jussara Prado Jussara Prado Sou fã dela Também Obrigada, Jussara Pela audiência Fala alto Você viu Jussara Prado Isso Fala alto, Rose Vamos praticar Fonologia aqui Fono que? Fonoaudiologia Eu vou ficar Ana Valentim Profissional Nesse negócio de filmar Vou parar de fazer boneca E vou virar cameraman Aí ela vai no seu TV A Karen A Cacá Tá falando aqui Rose Eba Rose Peruce É muito querida A Cacá A Cacá falou Beijo, Cacá A Cacá também tá sem passear, né? Sem passear Boa tarde, Jussara Prado Boa tarde, Jussara Prado Boa tarde, Elenildes Mandando um beijo Beatriz Sabe quem faz muito bem Essa ursinha aqui? É Eu fui lá no ateliê da Elaine Vi uma ursinha Bem feitinha Bonitinha Aí eu falei Nossa, quem fez? Tá muito bem feita Tá bem bonitinha Eu sei quem fez É Fui eu Ah, que legal Ela é muito caprichosa É muito Eu adoro as As peças dela Boa tarde, Rose Guarnieri Olha aqui Mandaram eu não parar De fazer boneca não, gente Porque a história de filmar Não tá dando muito certo A linha veio E agora a gente vem pra máquina E passa uma costura Meninas, peraí que eu vou dar um zoom Ui Glória Ventura Diz que tá ouvindo bem Amigo, caiu tudo aqui Aguenta aí, Rose Lá essa é você Que tá me atrapalhando É o primeiro É o preto É você Ó Põe esse seu carregador Em outro lugar Pelo amor de Deus Gente, acabei de ser expulso Socorro Não, ele não foi expulso não, gente Ele puxou Ô Carla É que a extensão puxou Tudo pra baixo Com o carregador Mas já voltamos Já voltamos Já estamos aqui Não, eu falei Você tinha carregador Linguarudo Olha aqui Agora aqui Nessa parte de trás Vou fazer uma pence Tá Olha Agora que você faz A pence, Rose Pra fazer A cabecinha redondinha Pedro aqui Já entrou Tons da fazenda Deixa eu segurar Esse trem aqui Que ele tá meio frouxo Olha A cabeça tá costurada Agora eu vou Olha que linda Essa cabecinha Meninas Os projetos da Rose Esse daqui A gente vai cadastrar Lá no site Pra enviar em PDF Tá Lá no site da casinha A Rose tá Se você não achar Eu pego Você quer que eu pegue Minha caixa lá? Tenho Ó, gente Vou filmar Parar a câmera aqui Que eu vou lá pegar Uma focinha Uma focinha Não é francesa Mas A Beatriz Falou que o som Está melhor agora Porque ela Tava escutando A máquina De lavar Dela Que é barraqueira E ela tem que Contar para o condomínio Todo Que ela tá ligada Agora ela desligou Graças a Deus Pelo menos a roupa Tá lavada, né? Mas eu quero Cor de rosa Com dourada Ó Vê se esse dá Rose Desse daqui Dá? Desse tamanho? É Aqui ó Tem um Eu vou achar Vou deixar aqui Não, relaxa Achei Fique em paz Tava do lado da máquina A gente vem na casa dos outros Não, mas é bom na casa dos outros Que tem tudo Porque a gente O duro é quando a gente vai pra casa dos outros E não tem Aquele buraquinho Que eu tenho retrocesso aqui Olha Tá Agora a gente encaixa Com o narininho E coloca atrás Você aperta só com a mão mesmo, né Rose? Ó Tá Aí tá pronta a cabeça Agora a gente vai encher essa cabecinha, tá? Gente, vai ter briga pra ver quem vai ficar com a ursinha Hashtag Laércio Hashtag Claudinha Que hashtag Laércio Hashtag Claudinha A primeira ursinha da Rose Olha aqui A gente vai colocar um tanto de enchimento Isso, gente Compartilhe 443 Vamos chegar no 500 Olha aqui No mínimo Tem que enche um tanto Não enche tudo agora Marque as amigas A Rose tá tentando explicar a criatura A gente pega essa linha forte aqui Gente, vou fazer a tradução simultânea A Rose falou que a gente enche um pouco Mas não vai encher tudo agora não E pegou uma linha bem forte Rose, pode falar alto 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 gritando assim, né? Alto gritando Ó Aí a gente vê Aqui Ó Prende Dá um bom alinhavo aqui Prende bem a linha E a gente vai fazer um fuchico em volta, ó Um fuchico alinhavado, tá? Não é reto Não alinhavo Rose, algumas meninas Você não tem outra cabeça dessa não, né? Tem Tem É que algumas meninas pediram pra você mostrar Pense E eu alinhavo da orelha de novo Meninas, se der A gente faz Se não der O vídeo vai ficar lá no YouTube E no Face A gente vai compartilhar a live depois Daí vocês voltam um pouquinho Mas a gente A Rose A Rose Vai tentar recortar e fazer outra Olha Tá vendo? Fecha bem apertado Até onde você não conseguir mais puxar a linha, tá? Aí arremata Arremata bem Aí a gente vai Passar um outro alinhavo Pra não ter perigo quando for encher a cabeça Estourar a linha e sai tudo que tem dentro Show Vocês não tem ideia o que cabe de enchimento aqui Eu até erram A Cláudia tem Sandra Almada A gente vai Você e a Glória falaram que não viram a pence A gente vai tentar fazer outra cabeça, tá? Agora arremata aqui E agora a gente vai Encher Vou pegar o seu Pode pegar Tem tudo aí do lado Quando lá não pega pra me ajudar Que você fica na live do doutor O que você precisa, meu amor? Um menorzinho Deixa eu pego Pera aí Ó Pâmela Andréia Minha amiga estrangeira Tá pedindo um beijo do Lala Beijo, Pâmela É um corredor É É Eu sou meio doida Pera de tudo A Karen falou Para de brigar O ursinho fica comigo Ó Agora a gente vai Começar a encher isso aqui Todo lugar que eu vou fazer o work Que a Cláudia já foi Aí a mulherada fala assim Caramba, mas eu vim aqui pra fazer um urso fofo Seria igual a Cláudia Vocês lá de São Paulo São tudo igual Fica socando as coisas Gente, é duro padrão Claudinha É urso fofo duro Ó A gente vai enchendo E vai virando a cabeça, tá? É dar o binetinho Vocês que tem cursor Pra encerrar também Tem 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 um pouco Mas eu tenho Vai precisar um pra ter lá Vai enchendo e vai virando Tem preenchimento Não ficar tudo de um lado Só da cabeça Meninas Vou deixar nessa posição E já volto Vai demorar um pouquinho, tá? Gente Paciência aí Não É O tempo é todo seu, Rosi É que a cabeça demora um pouquinho Gente Quatro Sete Quatro Sete Cinco Nossa, que legal Rosi Perú Se merece no mínimo Quinhentos Bora compartilhar Depois vai ter uma surpresa Que nem eu sei qual é a surpresa Mas a gente inventa Bora lá Tá todo mundo aqui falando, Rosi Que adora os seus ursinhos Obrigada, gente Oi, Silvia Oliveira Na próxima quarta Silvia Oliveira estará com a gente Fazendo uma africana Ó, vai enchendo, tá? Parece que tá bom Mas não tá, não Estão perguntando se esse que você tá fazendo, Rosi É o ursinho da xícara É É o mesmo modelo Só que ele não tem perninho Tá Se você não bota a perna Ele fica da xícara, é isso? É, mas o corpinho também é diferente E é um pouco maior, né? Tá Olha aqui Pra quem não viu Maior que o da gente Ó, que fofa Gente, sabe por que não dá pra ouvir a Rosa? Ela é muito educada Ah, eu falo baixo mesmo Ela fala baixo de natureza Não é igual nós Eu falo baixo, tenho vergonha Ela é tímida, gente Ela tem que perder essa timidez, não tem? Eu tenho que vir aqui toda semana Tem Tem sim A Rose tem que vir toda semana Vai ficar sem vergonha Só pensou? Gente, estamos chegando Vlaércio, tira a roupa Rose, quanto vai sair esse projeto? Trinta reais? É Ó, a Cláudia Ramos Pode fazer um sorteio Pode A Cláudia Ramos Porque eu não sei fazer isso, não Você não sabe? Não, o Fernando tinha que estar aqui pra fazer com o computador Mas depois ele faz Pode ser com o Microsoft? Pode, né? Pode Peraí, amigo Calma aí Minutinho Que você já fala da Cláudia Ramos Meninas Cláudia Pode ser com o Microsoft Pode ser com o Soft Qualquer tecido nesse sentido Unifloc Melton Soft Microsoft Que tem elasticidade Acho que é legal falar também, Rose Que você usa o tecido diferente do meu fio Né? Eu uso tudo de comprido Isso A Rose usa larguinha Igual da Amei Porque senão o ursinho fica Colachado Meninas, o microfone do celular tá no último Olha, tudo no fio aqui, tá, gente? Ó, ó o sentido aí do risco, tá? Ele tá crescendo pro lado, né, Rose? Ele engorda pro lado, né? Tá engordando a orelha A orelha Tá, então ele é em pé em relação à orelha O molde a gente vai cadastrar no site Porque a Rose ainda O site dela tá sendo elaborado Tá? Mas eu vou dar aula aqui pra filha dela A gente vai resolver esse problema logo E a gente vai cadastrar lá No da casinha, tá bom? Vai ser trinta reais Ele é o molde da ursinha E duas roupinhas, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês Enquanto a Rose tá enchendo São essas duas roupinhas Que você pode trocar Olha aqui, ele ainda tá com o biquinho de rato Tá vendo? Ele tem que ficar bem redondinho, olha A diferença Deixa eu dar um zoom aí O segredo do ursinho, gente É encher Porque praticamente você tem que ficar moldando ele Não é igual a boneca A boneca você enche O algodão ele figura, né? Mas tem que... E tem que moldar também Tem também Mas o... E esse ele estica O melta mais ainda Mais ainda, ele estica Até o algodão estica, né? A Cláudia Randa Fala Diz-se, Rose O seguinte Que você fala assim Quando você achar que está bem de enchimento É que chegou na metade E cá, 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 cá Olha aqui Ainda tá fofo, tá vendo? A gente não quer um ursinho fofo Meninas, o projeto é da ursinha com duas roupinhas, tá? Olha lá o que você foi inventar O quê? Tá todo mundo querendo nude de lá, lá Então, chegou em 500 Pode tirar a roupa A gente canta, gente, pra ele Obrigado, minha feia, Freire Mostro Vou mostrar todas aqui Olha aqui Ainda não tá bom, tá vendo? Tá quase Ó, tá fofo Se você gosta de um ursinho fofo Pode até fazer um ursinho fofo Só que depois de um mês, dois Ele não vai tá fofo Ele vai tá todo torto Um murcho, né? Ele vai murchar tudo Olha, eu tenho os meus há alguns anos E eles estão firminhos Durinho Bonitinho Porque depois do tempo Esse enchimento, ele muda ali dentro, né? E meninas, nós temos o Unifloc Melton Lá no site da casinha também, tá? Gente, tem que ter assim, ó Hashtag Laércio tem que ter uma festa de Rosi Peruzzi Eee Que que é esse menino? Olha aí Tá quase Você acha que tá pronto? Não tá, né? Maria Cristina Rosi está te saudando da Argentina Nossa, que legal Que agora é o urso Olha, ainda cabe, gente, ó Tem, eu vou As meninas pediram Eu vou fazer isso, Rose Depois que eu terminar a cabeça Eu vou trazer a balança pra gente pesar Pra gente ver mais ou menos quanto foi de enchimento Jorge Alfredo tá nos vendo Oi Jorge Beijo e castigo Gente, a Ana não tá presente Porque ela foi na manicure Ela disse que agora ela é uma pessoa que faz live É Tá exigente Pedindo pra aumentar o cachê dela Inclusive Meninas, ó, tarada a balança Não, só que tá no negócio errado Ah, agora sim Ó, 56, 60 gramas 60 gramas, tá meninas Só de cabeça 178 gramas 180, vamos colocar assim Ó, por isso que tem que fazer com uma linha bem forte aqui, viu gente Ó, esse é o peso da ursinha toda E o peso Só da cabeça Deu mais Deu por volta de 60 gramas Olha aí, eu acho que agora Tá vendo, ó A cabeça ficou redondinha aqui Se você não conseguir Deixar ela redondinha Com esse Enchedor Você pode pegar um palito De churrasco Você vai empurrando por baixo Você vai empurrando por baixo Até tirar O biquinho Deixar bem redondinho, tá Que é o que vai deixar o urso bonitinho Senão ele fica um rato Ele não fica um urso Agora a gente já pode colocar o olhinho É mais fácil agora A Lia Silva Falou que passou a gostar De tecidos estonados com você Já é? Eu amo estonados Eu também Todas as coisas Essas ursinhas, meninas Tá todo mundo deitadinho aqui A Martins que ganhou essa ursinha No sorteio no festival Ah, é Vendi duas ursinhas Para o sorteio O preço do projeto, gente De trinta reais Que vai com duas roupinhas Tá? Primeiro que vai comprar sou eu, tá? O que ficar é para vocês Tá bom? Meninas O Melton é isso Você enche, ele estica Mas chega uma hora Ele para, né? Elas só querem saber Aí não cabe mais nada Nada, ele tá duro, duro Ó, escuta o barulho, meninas Ó, ele tá bem duro Ele não dá bem para afundar não mais Ó, tá vendo? Duro que nem porrete Olha, agora para fazer o olhinho Você vai marcar um dedo Tá? De distância para cá do nariz Peraí, deixa eu tentar chegar a câmera aqui Não quer nem saber Se vai ter um casal de ursinha na xícara também Projeto Não, é só Você tem projeto dele para vender, Rose? Em casa, sim Para a gente vender em PDF Eu mando para você Tá A gente cadastra depois então, meninas Isso Ó, um dedo aqui, tá? E meio centímetro para cima do nariz Porque se você colocar o olho aqui na testa Olha como ele muda totalmente a feição dele, tá? Ele não fica com as carinhas de bebê E ninguém Eu vou pelo meu olho, né? Porque a gente tem o olho bem Aham Juntinho, né? É Olha, meio centímetro só E um para cá Ó Um dedo aqui A mel está morrendo de ir aqui Porque você falou balança parada Olha, eu coloquei aqui Você tem que pêndula, é uma ursa Sim, meninas Vai ter projeto E nós vamos botar Rose Peruz para trabalhar E fazer kit para a gente pôr na lojinha Olha, a Maria Luísa Porquim do Mi Coração A gente está me sabendo Ah, que legal Olá Beijo, saudade Ó Gente, quando for nada o filme é melhor, tá? Então Olha, assim Ele ficou com o olhinho esbugalhado Não está bonito Verdade O que a gente faz? A gente puxa Tem que puxar bem Porque como ele está bem cheio Tá? Não está muito fácil para puxar, não Aí a gente passa a volta da linha aqui Na bolinha A Beatriz de Vestrim diz As peças da Rose servem para defesa pessoal também Se tacar na cabeça do mata É, a cabeça da ursa é perigosa Olha Aqui eu passei a linha em volta da pérola, tá vendo? E aqui não Pode ver que ele ficou meio Com o olhinho, ó Aham Então você tem que fazer Tem que voltar aqui E fazer a mesma coisa Ó Do outro lado, tá? Olha como mudou Aí que está nos dois olhinhos iguais Ah, aí que já estão lindos Aí a gente sai aqui no meio da cabeça E está pronto Ô Rose, a Amélia Ela é do Chile E está mandando saudações para você Beijo, Amélia Obrigada Gente, eu tenho um cemitério de bonecas ali atrás Deixa eu tirar a câmera de lá Bonecas para finalizar E aqui está nervosa Olha Sabe quem entrou? É Elis Rodrigues Oi, Elis Beijo, amiga Ó Aqui por baixo Carla Teixeira Pega bem na costura aqui Uma linha de bordar, né? De crochê Isso mesmo Vão chamando as amigas Marca com as amigas É um pontão atrás Bora lá Aham Olha Sai aqui no meio Aí fica a ponta cabecinha dele Ó Ana Rita Fagundi Já pedi, amiga Já insisti aqui com Rose Ela vai mandar para a Cláudia O projeto dos da Urso E vai estar à venda, viu? Eu amei também Olha Quero todos A cabeça está fora A hashtag Laércio Precisa das peças da Rússia Sossega, Laércio Para de tumultuar o andamento do plantão Ó, corpio que eu costurei lá Agora a gente desvira A perninha aqui, gente Olha Essa solinha aqui Peraí, deixa eu dar um zoom aqui Eu não consigo fazer sem alinhavar essa pecinha não, tá? Mas se vocês conseguirem Peraí que eu aumentei e desfoquei o trem A filmadora é meio devagar aqui A perninha aqui Porque os meus saem tudo torto Então eu faço Ó, marca primeiro Ó, marca esse meinho aqui, tá vendo? Meio e meio Aí esse meinho Você coloca com a costura De trás E o outro meinho com a costura da frente, tá? Passa um alinhavo E depois costura tudo na máquina Tá bom? Ô Rose Tão querendo saber assim Se você não usa o Melton Qual tecido você pode usar? Aí eu tenho feito de pelúcia Fica legal Fica bem peludinho Eu acho que o Microsoft dá Até o soft ele fica muito É, ele é um pouco mais grosso, né? Mas Mas dá para fazer também Se não mancher muito também dá Tem que ser esse tecido que tenha elasticidade Que seja fofinha, né? Ó, agora eu vou desvirar O trem Tá? O bracinho Eu já enchi, tá? Eu recortei Espelhado, né? Se você não quiser recortar Pode deixar aberto aqui do lado Olha O bracinho Você tem que manter O formato do molde Que está no projeto, tá? Não pode encher muito Que deforma E fica tudo menos um braço Fica empelotado, ó Ele fica cheio Bem na pontinha aqui, ó Aqui eu empurro, empurro Deixo ele bem redondinho E o resto ele fica macio A cabeça que é esturricada de dura, né? Quando a gente põe o braço Ele fica levantado, né? Fica muito duro Sim Fica muito engessado, né? Cristo Redentor, né? Ele perde Cachorrinho morto aqui, né? Cachorrinho, né? Ó, tá? Mantenha o formatinho do molde, tá? Não pode perder o formato do molde Aí a perninha que vai encher A Marilene Menegô Mandou falar pra você, Rosi? Foi Que ela fez a raposinha Ah, fez? Legal Do Adeliana Tefei Que ficou linda Bastante gente fez Me mandaram as fotos É muito legal, né? Teu retorno Que deu certo, né? É uma delícia Que deu certo, né? Olha O que é de costurar? Olha A perninha também, meninas, ó Tá vendo? Fica cheinho Redondinho Mas fica macia, tá? E não precisa encher até o final Olha Deixa um pedaço aqui Sobrando, ó A perninha é rapidinho Pra compensar, né? O sofrimento da cabeça Amel Freitas Eu entro aqui E escuto E vejo O laércio pelado Balança parada E meu marido Olhando torto Querem saber o tamanho da fuça É a número 2 Número 2 Número 2 Com travo, tá? Gente, a raposa Foi feita no Condutando Ateliê Tem a TV Tem a aula lá, tá? Tem a aula lá Não precisa trazer a Rose Pra fazer a raposa não Coitada De novo Olha Quem inventou isso Do lá lá tirar roupa Foi a Cláudia Quem vai tirar a roupa É ela Eu não Você que é o queridinho Estão mandando parabéns De Brasília Pra você Oi, Angela Oi, Brasília Mônica e Amamoto Beijos Eu tô vestindo, gente Parece que eu fui cortar Cana Cortar boné Gente, eu tava dando uma olhada Nas bonecas novas Da Cláudia Da Ciranda Eu precisei pegar no colo Vocês não tem noção Por falar nisso A partir de hoje Eu sou um cirandeiro Ah, é? É Eu não resistia Já escolhi a minha E eu nem terminei Só terminei duas Falta mais duas E os mascotes Ah, meu Deus Bom a Rose falar Gente, eu tô terminando A Ciranda hoje Eu não vou entrar Oito e meia da noite Vai ter Rosemary Patch Eu preciso terminar de bordar Gente, Jaqueline Campino Ah, Jaqueline Campino Ah, Jaqueline Campino Tá lá de Portugal De Portugal Pedindo pra você ir pra Portugal Ah, agora Olha o marido dela Olha o marido dela Olha o marido dela rindo sem grá Acho que vai demorar um pouquinho, né? Pra Portugal A Laura Delgado Não sei de onde que a amiga é Mas ela é estrangeira Porque ela falou Laércio É o Mejor Entendi Laércio O melhor Gente, aguenta Peraí Nós vamos ter que abrir aqui Pra sair um pouco do gás Porque o ar O ego Tá inflando o ambiente Gente, a Tânia Beck Vai estar na quarta-feira Ela e a Silvia Oliveira Olha aqui Ó, lá Fica a inveja da Paula Gente, tem até Mary Pet aqui Causando No estúdio Peraí Não precisa ficar muito duro não, tá? Só precisa ficar bem cheinho Pra cabeça não ficar Despendurada Ó Tá, tampo chico Criado Querem saber se pode fazer em tecido Eu nunca tecido Elisabeth Fernandes Você é de Cordeiro ou de Cosmópolis? Cosmópolis Ah, então Você conhece a Elisabeth Fernandes Fernandes? Ela é de Cosmópolis também Cosmópolis, é minha amiga que me ajuda É? Olha, Elisabeth Ia falar assim Ah Devia ter vindo junto Ela costura super bem É, que joia Sueli falou Rose Que saudades de você Oi Cláudia Oi Sueli Às vezes eu tenho uma ideia na cabeça E não consigo colocar no papel No molde Aí eu chamo a Elisabeth Elisabeth Olha, pegando bem aqui Tá Deixa eu, peraí Vira um pouquinho O Cláudia Isso A Marlene Claro Tá bem aqui, ó Calma lá Calma lá, peraí Onde tá o alinhavo, tá? Não aqui Tá? Bem aqui onde tá o alinhavo Bem rente ao alinhavo Tá E o corpo a mesma coisa Bem rente ao alinhavo Meninas, o corpo é mais leve Deve ter o quê? Acho que uns 30 gramas Quer que pesa, menina? Peraí Eu acho que tem metade da cabeça É Eu vou Não posso falar Porque o marido da Mel Tá olhando feio pra ela 30 gramas, acho Peraí 40 40 gramas, meninas O corpo Olha A costura É pros lados, tá, meninas? Não é pra frente Eu podia fizer a raposinha Com a costura pra frente Esse aqui É pro lado Aí a gente vai vir pra cabeça E o corpo A Marlene, ela sugeriu Pra você convidar a Rose Pra vir fazer a raposa Então, mas a Rose Deu aula da raposa Lá no Ateliê na TV A aula está lá No aplicativo Ateliê na TV Você basta de graça Assiste a aula da Rose Com o molde frio, né, Rose? Com o molde frio Ângela Maria Que é aluna da Rose Está presente Oi, Ângela Olhão azul Glauci N Só apareceu esse comentário de agora Manda mais alguns O que a gente pode fazer Que eu estou com o projeto De fazer a mãe Dos capuzinhos Podemos O espaço está aberto Sinta-se dentro da casinha Como é que pode? Às vezes eu faço Essas violências também Viu, Rose? Denise Essa aula vai ficar gravada Disponível no YouTube No site No canal Da casinha de bonecas Do YouTube E aqui na fanpage também Eu só não sei Compartilhar esse trem Lá no Instagram Porque eu sou mais antiga Mas a gente tenta, gente A Rani Barbosa Está aqui Ivana Trepani Ângela Valença Denise Cardoso Gente, acho que é só eu Que transpiro Com essas luzes Eu já estou transpirando Lá de cá Oxo Bem-vinda Eu tenho nervoso Estou gelada Então Então Estou me está esquentando Eu vou fazer O projeto da mãe Daí eu não Combinado Já está aqui Hashtag Volta a Rose Tá A Melfreta Está lembrando Que hoje É aniversário Da Mônica Yamamoto Ela é amiga De muitas pessoas Que estão aqui Na live Nossos parabéns Um mar de bênçãos Para você E muita saúde Amiga Amanhã é aniversário Da Olha gente Que coisa maravilhosa Maior aniversário de quem? Da Carolzinha Olha Parabéns Carol A Carol Filha de Rose Perú Estará completando Mais uma primavera Uhul No caso É um outono Né amigo Agora a gente vai pregar A perninha E vamos fazer a roupinha Você vende Projeto impresso Pelo Whatsapp Alguma coisa assim Ou se você não tem o hábito De enviar Não De enviar ainda não Não Estou falando pelo correio Só que É Correio Tá Meninas Mas aí ó Minha filha e meu gero Estão acertando Tá Por enquanto Para essa semana Não sei se você está fazendo Pelo Ilúria Mas eu te passo as dicas Do nosso Que é bem fácil Para você fazer É rápido Não demora Viu meninas Por enquanto A gente vai cadastrar O que a Rose Disponibilizar Eu vou estar Comercializando Para ela Lá no Na casinha de bonecas No No www.casinhadebonecas.com.br Olha aqui A costura que eu fechei Não é assim Tá A costura fica no meio Tá Você deixa as duas Costuras Costuras Encontra as duas costuras aqui Ai que lindo Eu tenho Você não tem Provoca Dá lá E eu tenho Terminal do C Ele não foi lá Buscamos enchedor Não dá não Ana Flávia Boa tarde Meus queridos Difícil encontrar As custas Neste momento Poderia ser Bordado Por si? Pode sim Pode bordar Pode Pode sim Marca o meio aqui E falar para a Ana Cláudia Que eu vou liberar No site também Que a gente tem Muita A Cláudia tem um monte Toneladas Caixas e caixas Olha Cláudia vai liberar No site dela As custas De todos os tamanhos Menos a minha Menos a minha É claro Encontra com a costura Maria Você chegou atrasada Mas depois você Veu o filme todo Maravilhoso Consegui gente Dar zoom Depois de um longo E tenebroso inverno Você não está usando Dois dedinhos? Amigo De vez em quando Eu perco a coordenação Dos dedos Já já eu mostro a peça Uma costura Vai e volta Fica bem recortadinha Tânia Bexiga Rodrigues Diz que está amando a aula Obrigada Perguntaram se pode fechar Na máquina As pernas E o braço Mas é mais difícil Costurar aí O braço não Eu acho que fica mais fácil Mas pode Lourdes Só apareceu esse agora Ela não está embutida não Meninas Ela está Na linha da costura Pode embutir Eu também não embuto não Acho que é um trabalho Desnecessário Dá muito trabalho Não parece Estão falando Que eu sou um show A parte É isso a gente Muito obrigada Obrigada Pelo carinho A Heloísa falou Apaixonada Por essas duas mulheres Rose e Cláudia Lala Fala para a Rose Que eu estou assistindo Hoje graças a Deus Heloísa Rota Ela falou Que eu prometo Cumpriu Heloísa Ó Cláudia A Raquel A Raquel A Raquel Acho que ela Agora A gente vai E ela está perguntando Como ela faz Para encontrar o projeto Lá Assim que a Rose Se disponibilizar Eu vou cadastrar Eu vou cadastrar no site CasinhaDeBonecas.com.br Olha aqui Não vai ser imediatamente Após a aula não Tá meninas A Rose precisa me passar a foto Me passar o projeto em PDF O Fernandinho Lindo Precisa cadastrar Então aguenta Que vai ter Mas Esperar um pouquinho Um pouquinho de paciência Ó Gente Olha que verde Tiffany Maravilhoso Esse aqui ó O tecido já tem Esse desenho Que limita um bordado Então eu não coloquei A renda por cima Esse aqui É um Tiffany Eu não acho Que vai ficar lindo Eu coloquei Ó Uma renda Tá Pode ser um bordado inglês Se vocês tiverem aí Tá Pode ser uma outra Cor de tecido Aí o que eu fiz Eu não tenho aquela Facilidade da Ana Que eu vejo Ela franzindo Ô Tânia Depois entra em contato Comigo Que eu passo Pra você Como que funciona A ciranda Tá E franzindo Tem a medida lá Você passou Você passou Uma Fez a barrinha Mas pode ser rasgadinho Também Tá Aí Você vai Puxar o franzido Até ele ficar Do tamanho Da parte de cima Do vestidinho Ó meninas Então foi feita Uma barrinha Antes de passar A linha de franzido Você passou Um zigue-zague Ali na ponta Né Segurando a renda Com desmanchado Quando a gente Vai puxar o franzido Ele fica desfiando Né Aham Ele fica ruim Pra puxar o franzido Clausiene Oliveira Ela falou Meus comentários Não aparecem É que são muitos Passa muito rápido Amiga Não Não é Nem passa muito rápido Lá Nem A mensagem Não chega Pra todos Tem mensagem Que chega só no seu Tem mensagem Que chega só no meu Tem outro Que chega pra outro Espectador Nem pra quem Tá filmando Chega todas as mensagens Entendi Passa muito rápido É A Mônica Sempre tá assistindo Com a gente Glória Ventura A Roberta Helena Também Olha lá Que coisa mais rica Gente Aí vê o tamanho Você vai juntar Esse aqui Tá Eu costuro Pelo lado do franzido Você vai juntar O portinho Com a saia Acho que é que não Tem um aqui Que tá Olha Aí juntei O portinho Com a saia E daí Eu fechei A lateral Aqui Tá Aí ficou assim O mel Tá E o de Ploque Tem na loja Da casinha Viu gente Tá Que as meninas Tiverem dúvida Fala que eu volto Tá bom Deu pra acompanhar Meninas A roupa O som só tá muito baixo Tenta pôr no fone A gente tá pedindo Pra Rose falar Mais baixo Quanto mais o largo Mais alto É mais alto É que eu vou falando Falando Aí vai abaixando Abaixando Estão perguntando Qual é o tamanho Da ursa Ela tem quase 30 centímetros 30 centímetros 30 centímetros Agora a gente vai colocar o vestido No corpo Temos sim Ana Rita Olá Magali Jeremias Olha aqui Essa medida Que eu deixo aqui Do corpinho Depois você vai testar Na sua ursa De repente Fica maior Menor Então deixa Uma medida Um pouquinho A mais Depende como Você vai encher a ursa Tá Olha Porque Isso aqui tem que ficar Bem na cintura Dela Tá vendo Ó Você vai vendo Que você vai dobrar Porque senão Ela fica aqui Olha Tá vendo Puxar assim Ó Né Aqui com o vestido Meio esquisito Pra ficar mais pra cima Então você vai ajeitar Aí ó Como se quiser A sua Eu vou fazer Uma dobrinha Aqui Acho que vai ficar Bom tamanho Agora eu vou fazer Uma linhava Olá Ô Magá O Lá O Lá me falou Que você vai entrar Às oito Amiga Então fica tranquila Pode fazer Que eu tenho que terminar Dois bordado Eu faço a minha Sexta-feira Tá Pode ficar tranquila Entra Vai que é tua Oito horas hoje Magali Jeremias Gente Fica em paz E a surpresa Ela não fala Né Não estão falando Que não É O que Ela não fala O que vai fazer A Magali Não falou Ela não fala Gente Eu estou completamente Apaixonada Por essa ursinha Olha aí ó Tá vendo Agora a gente puxa Meninas ó O celular Fica no tripé Gente Pra ele não ficar Passeando demais Que eu não sou Muito firme Não Estou chegando Mais perto Estão perguntando Se essa Essa Pérola Essa conta Preta Do olhinho Você tem aqui Tem sim Temos também Muito Meninas Acho que eu vou Preparar uns Kitzinhos Com as fuças E as pérolas Tá Pra fazer os ursinhos Pra vocês O Unifloc Olha Agora a gente Vai colocar O bracinho A pedida Será Da Coca-Cola Pra Rose Coca-Cola Com o que? A história Da Coca-Cola Da Ana Ficou numa animação Depois de tomar Coca-Cola Melhorou Meninas Olha Agora Eu coloco aqui Um dedo Da cabeça Não Lá do dedo De dentro Do pescoço Tá vendo Folgadinho Aqui ó Tá Um dedo Folgado Desse um dedo Eu coloco O bracinho Olha Ele não pode Ficar muito Aqui pra cima Porque se na hora Que a gente Coloca A manga A manga Vem parar Na cabeça dela Sim O celular Do lá Tá bem Atrasado Eu gosto De ler tudo Vai ficar Gravado sim Patrícia Tanto no nosso Canal do YouTube Quanto aqui Na fanpage Olha aí Passa de um lado Pro outro O Patrícia Vai ficar gravado sim Ela disse que Perdeu a cabecinha Amiga Eu acabei de responder Ah é? É Ah é bom Pra firmar Oi Fabiane Panazolo Se der tempo A gente repete A cabecinha Ó Só restou o negócio Aqui Gente Estamos muito felizes Viu Mary Pat Aqui Enquanto a Rose Vai costurando Eu vou colocar aqui Ó Ó Que guarda-chave Mais lindo Tá Diane E A Rose A Rose não tá de mau humor Não Gente A Rose é tímida Tadinha Dá um sorriso aí Ó Vou fazer Meninas É minha Que a Rose fez Essa ursa Faz uns 4 anos Já A cabeça tá dura Tá Tá Ela não ficou De miolo mole não Não ficou não Essa cor é linda né Tiffany Maravilhosa Ó Essa renda Sobreposta Também Tá Lachada Não 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 Ele fica bem Mais baixinho Então Né Rose É Um dedo Aqui Aham É Por causa da manga Eu vou fazer Arremata Aqui Obrigado pelo carinho Meninas Obrigado pelo elogio As meninas elogiando As nossas parcerias Daqui a pouco Eu vou mostrar Mandar Botar uma foto Lá da nossa mesa De café Que o pão de queijo Tá ficando pronto Tem bolo Café A Mary Beth Diz que já comeu Pão de queijo Olha Agora a gente vai encaixar a manguinha Sandra Almada Falou que você precisa ficar aqui com a gente Uma semana na casinha Você perde a timidez Perde a timidez A vergonha Com o bicho Tudo A manga Você vai Tem a medida lá Ó Costura lateral Tá As duas partes Ó Costura aqui Costura aqui Tá Deixa a lateral aqui Da máquina Aí a gente faz uma dobrinha aqui Ó Fazer o acabamento Aqui tá a costura Aí eu oposto a costura A gente passa Uma linhinha E deixa sobrando aqui Que é pra dar Lacinha em cima da manga Tá As duas partes Elie Rodrigues Estou esperando você Pra vim dar seu urso Ah Elie É A Elie Rodrigues Falou que eu só levo as tops Eu falei que eu estou esperando ela Pra dar aquele urso dela Que não é do Senhor Jesus Cristo Costurar aquilo Mas eu tenho esperança Obrigada Olha Aí eu venho aqui Ó Composto a costura Vai ficar no ombro Olha Aí faz Um fuchico Chuleadinho aí na manga Fuchico chuleado O fuchico reto não dá muito certo Não dá um bom acabamento Não sei porque falaram Que você vai sair da casinha Sem vergonha É Vem mais umas três vezes Né Amélia Já tá convidado Meninas A aula da Mônica Deve ser daqui 15 dias Na próxima semana Nós vamos ter a Tânia Beck E a Silvia Oliveira Fazendo a Africana E a Tânia Trazendo uma peça de patchwork A gente tá sempre tentando Fazer uma bonequinha E um trabalho em patchwork Eu sei Elis Que você ama todas E a gente te ama também Por isso que a gente quer você aqui Elisangela Rodrigues É parede Sua também né Por que? Eu não sou a Rodrigues De onde você está? Ela está elogiando a ursinha Agora a gente veste Essa manguinha no braço Din A Mônica vai voltar daqui 15 dias Ó E encaixa bem lá dentro De hoje a 15 dias Meninas Quem quiser o O estonado Tiffany A gente tem no site Tá? Os moldes vão ter a venda No site também Pode perder Ana Rita Elisangela falou que vem Eba Só não sabe quando né amiga Tem que acabar a quarentena Que Elis tá mais longe Um pouquinho que nós Nós tá tudo juntinho aqui Sim meninas A Magali Jeremias Vai entrar hoje Às 20 horas Então eu não vou dar aula Não vou entrar Às 20 e 30 Tá? Vou deixar a Magá Com vocês hoje à noite Mas ele estará na sexta Estarei na sexta Fazendo corujão Se não o Laerte me bate Se eu não fizer a live Eu acerto ela na cama Igual eu fiz outro dia Eu tava dormindo Fui acordada Pra fazer live Eu encostei no sofá Tomei banho Pra descansar Dormi Fiz de pijama Dormi Fiz de pijama Uma coisa mais linda Já começou Elirodrigues É hashtag Elirodrigues na casinha Iba Ela é muito detalhista né O tecido rosa tem também Tá Cláudia Ramos A vestonada rosa A gente tem A Tânia A Tânia Rodrigues falou Que tá chova E frio E que ela tá comendo Arroz doce E tá falando ele Só pra fazer inveja Pra gente Ficar do pão de queijo Tenho certeza Gente Eu apertei algum botão Aqui que não era Pra eu ter apertado Ah voltei Vem sim Elir Peraí Rosco Eu tô tentando Coisar alguma coisa Coisar alguma coisa? É A Elir mora em São Paulo Amiga A gente precisa de uma prof De uma carona Pra trazer Elirodrigues Olha Voltou? Voltou A golinha Risca aqui Costura no risco E deixa uma aberturinha no meio Tá? Aí você não tem segredo Desvira E fiz um pesponto Na lateral Maravilhoso Esse pesponto pequenininho Delicado Eu sempre falo que não pode ser É Puxar muito a linha Porque ele fica franzido Depois ele fica embalado Não fica muito bonito Sim meninas A gente A gente tenta se organizar Pra não Não entrar ao mesmo tempo As lives Pra todas as A golinha De que material é Rose? É uma tricoline Meninas É um tricoline Tá? Não é feltro não Melton Uniflop Tem O saiote Só fiz a barrinha Embaixo Nossa Ela ainda tem saiote Essa mocinha Eu fiz uma barrinha Embaixo bem pequenininha Pode ser rasgado E fiz uma bainha Pra passar o elástico Costurei na lateral Saiote bem simples Olha Aí a gente vai Passar o elástico Passar o pedaço Sempre que eu vou fazer Pra alguém ver Eu não acho que escapa Né? Tá? Tricoline 100% Algodão Águalinha Tá? Tá perguntando Se cola Entretela Não tem Não tem Olha aqui Deixa eu botar Só costura E desvira É Duplo Meninas Costurou Desvirou Não tem entretela Esse é o molde Tá? O que vocês estão pensando Que é entretela É o molde Desvira Passa bem Relaxa Uma coisa rara No mercado Então A Mel Tá perguntando Se essa renda É de tule Eu paguei o preço normal Né? Porque agora Ele tá super faturado Né? A renda é de tule? Essa renda É de tule De tule Mas se não fizer Essa rosinha Não tem renda Tá vendo? Ó Essa daqui Não tem renda Esse é dos tecidos Que eu vou mostrar A nova coleção Tecido novo Da Cris Mazer Que nós temos No site Que é o Rebordando Aqui tá em rosa Eu vou apresentar A nova coleção Se Deus quiser Amanhã Eu preciso terminar De bordar E esses tecidos Da rosa A gente já tem No site Tem rosa, lilás Azul E ocre Né? Ó Ai que amor Falta A calça Quase pronta Tem que eu achar A calça dela A Maria Candeia Lá de Portugal Cláudia Olha a calça Mandou avisar Que já recebeu A encomenda Ai que maravilha A calça Todo mundo sabe fazer Né? Só colocar o molde Aqui Pisca Ana Mancília Vem pra ele Olha aí Eu fiz uma dobra Aqui E uma bainha Pra lá Se não quiser fazer Bainha pra lá Que também Pode chulear Né? Pode chulear Deixa eu achar Uma linha Agordável O que aconteceu? O que que escureceu? Vamos ver Gente! Cês me viram! O negócio virou Pro seu lado? Virou pro meu lado E eu com essa cara De ué Tentando filmar, né? Cês tão vendo Que eu vou aqui Tentando 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 Ó Enquanto a Rose Vai então ali Eu vou Pedindo Atendendo a pedidos Nós estamos fazendo Essa ursinha No projeto dela Tem essa também Que é de macacão Tá? Oi amores Cês viram eu Filmando A ursinha Que nós estamos Fazendo Aqui É uma coleção Da xícara Da Rose Que é bem Antiga Bem como Uma bonequinha Dela lá Traz Essa é a minha Coleção Particular De Rose Peruz Que eu tenho Quando eu mostrei O ateliê Eu não parei Nesse quarto Mas eu tenho Uma coleção Particular De Rose Acho que eu mostrei De Rose De Elie Rodrigues De Magali De Amei Mery Filho Está perguntando Você também Manda E comenta Para a trans Mandamos Sim Viu mesmo Cacá A Cláudia Escabelada De avental Gente Eu tirei a calça Agora Eu estava de camisola Calça de moletom Meia sapato Parecendo que eu fui Cortar a cana Igualzinho Cortador de cana E pantufa E pantufa A visão do inferno Olha aqui Eu pensei Ela verbalizou O que eu estava pensando O que? Que eu estava Parecendo cortador de cana? É a vida Né gente? E eu parecendo Sempre o patrão Gente Olha É As pessoas chegam aqui Eu falo O patrão Não está Lorde Lorde inglês Essa barrinha aí Você só virou Você não fez Você não costurou Né? Não Eu só vi Não 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 viu Não Não viu Não Meninas Quem achou Que viu cigarro Não viu Não Tá É o cabo No microfone Que o Fernando Eu vou precisar Tem um pedacinho De elástico Tenho Peraí A Cláudia vai lá Buscar um pedacinho De elástico Esse não dá É Que é maior É pra passar em cima Eu passei na Eu esqueci da calça Por quanto você tem Uma faixa de 40 45 Já tá É Já tá Fazer o laço de frente Ai ai Não Isso Olha aí Você sabe que eu só consigo Fazer o contrário Que meu laço é perfeito É Você vai ver Americano? Surveamericano Mexedor Mexedor Amerpep Eu tô atualizando Minha Minha HD aqui Pra agora Americano Verdade Aonde a gente vai A gente leva o seu Mexedor É É É bom É bom Ele é bom Sim Não machuca Ele é fácil Trabalhar É A madeira dele É bem lisinha Não fura O tecido Olha aqui O lacinho Não deu muito certo O lacinho De costa não Você prefere De frente Depois eu vi Pra vocês verem Se o palpite fosse bom Ninguém dava A pessoa Tá aqui dando palpite A Maridalina Falou Que tá louca Pra fazer um work Com você É Ganhando o mundo Eu já falei O primeiro final de semana É na casinha O seguinte é no Rio O outro é em Campo Grande O outro é em Brasília Floripa Curitiba Deu tempo de ir pro Rio Joinville Eu fui Mas o domingo Que eu voltei Do Rio Já tava começando A cancelar voo Meu voo Já tinha sido cancelado E na segunda A gente Segunda ou terça Entrou a quarentena Se não quiser passar Se não quiser passar o elástico Menino Pode fazer Um alinhado Um pespontão Aí Amarrar Um cinturinho Um juleadinho Eu adoro um juleadinho Olha o capricho Gente Nós somos de Campinas Tá A Rosa de Cosmópolis Veio pra cá O site é www.casinhadebonecas.com.br Por enquanto Segurar pra não escapar E ter elástico Gente Não dá pra dizer Qual é mais bonito A canosa Essa tinta Você quer todo mundo Não Eu quero todos Agora Eu tô pensando Na cara da minha neta Você vai ficar no sítio Ou você vai Por enquanto Eu tô lá E quando nascer Vai ficar lá Nós compramos o berço Já tudo com tela Tudo no sítio Ai que delícia Na chácara gente É que eu sou do interior Eu falo sítio É Mas no meio do mato Ai que amor Mel Ela fez o workshop De Curitiba online Ela mandou as peças Cheia Mandei pelo correio Pelo correio E fez a aula online Não deu tempo De ir pra Curitiba Presencialmente Não A Olinda Olá Marida Alina Mota Quer saber Lá em Brasília A data Que ela mora Perto da Andressa Gente As datas De todas as aulas Eu só vou passar agora Quando acabar a quarentena De vez Porque a gente Passa muda Passa muda Passa cancela Então Vamos esperar acabar Pra ver se o louco Do Dória Não prorroga Pra ver se o louco Do Dória Não prorroga Pra gente poder Passar as datas Em definitiva Tem governador aqui Tem governador no sul Cadistrado Tem um né Liberou aí Gente Liberou ali Mas antes Do nosso prorrogar E no Rio de Janeiro Já tinha sido prorrogado Lá foi primeiro Que aqui Bom Aí ela tá falando Gente Eu perdi Esse cabelo Ah O laço Ah só foi o laço É o cabelo Eu acho Até o final da aula Vamos montar o Dá tempo Cláudia De fazer o macacão? Dá Tudo bem Tranquilo Meninas Aguentem aí Pra fazer o macacão Bora lá Essa tá pronta Pera aí Que eu vou dar Coisar ela Pera aí Rose Isso Põe ela Tá perto de você Agora Aí Meninas Ó Essa ursinha Tá pronta A Rose Vai montar A outra De macacão Quando eu conseguir Dar zoom Enfim Pessoa meio Perturbada O meu marido Tá aí Gente Ele precisava vir aqui Filmar Ele deve estar em reunião Chuva de corações Eu procuro uma lãzinha lá Fica à vontade Nas minhas lives Você vê que eu vivo Aí embaixo Né Você põe a repara Eu fico mais embaixo Do que em cima Eu fiquei costurando A língua não dorme Né Não sei porquê Era quase meia noite Meu Deus Tá aí ainda Cláudinha lá ainda Fazendo live Meia noite Pois é Eu tô achando que o celular Tá torto Gente Seu toque Não tava torto Não Tá normal Ah é a placa Que tá torta É Vira assim Ela tem toque Gente Eu não tenho toque Eu só sou uma pessoa Um pouquinho metódica A Mary Beth Tá trançando A minha cortina Gente Sinto muito Mas estou indo Pra mesa do café Tá É Gente Vocês não vão assistir Terminar live? Aí Vamos esperar o macacão Aprende fazer o macacão Aprende fazer o macacão Olha O molde O molde tá assim Você vai fazer quatro vezes Aí esse me interessa Quatro vezes Aí costura Meio 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 Aí a gente junta E vai costurar a lateral e a entreperna Aqui ó Lateral e depois a entreperna Desabri Desabri aqui Desabri aqui Recorta E corta mais ou menos aqui ó Aí costura a lateral Meninas Esse já não é o tíferi Tá vendo Esse já não é o tíferi, tá vendo? Ele é um azul Mais clarinho É o estonado mais clarinho Que veio agora Que é o que vai ser o de dentro Não é o macacão Ah o macacão Isso Dentro e fora Eu costuro primeiro aqui em cima Em cima Depois a lateral Abre aqui Abre a costura Pra não ficar pro bolso Eu puxava Abre Não quer abrir Gente Olha que coisa Aí ó Abre as costuras Deixa a agulha da máquina Bem no meio aqui Tá? Aí fica certinho A tela Que tá pronta Aqui E aí a Rose ó Trouxe um prontinho Olha que lindeza Olha Costurei por dentro Todo forradinho E desvirei Tá? Olha Aí ele não fica pegando Tá vendo? Ele fica certinho Aí tem que dar uns picotinhos Aqui nesse Nessa parte redondinha Aqui, tá? Aí o bolsinho Costurei direito Com direito E fiz um rasinho Aqui, olha Tá? Aí aqui a gente vai colocar Com o pesco Mas Depois, né? Fica agora Uhum Pega uma linha da cor Aqui eu peguei uma mais forte Pode pegar Pode ser branca Uma linha aqui com o linho E prega o bolsinho Com o pesco Alcinha Só costurei Virei Aí prega o botãozinho aqui A golinha é a mesma coisa Rose, mas pode ir fazendo tranquilo O Lars tá com fome Mas ele aguenta Ele é magrinho Tadinho Eu só quis fazer um charme Eu quis chamar atenção Pra minha pessoa, Rose Porque você Você tá me abafando Hoje, amiga Viu? Eu não tô conseguindo Sobressair, gente Puxar saco e tiririca na cama Ó Vou entregar o Vou apoiar Aqui, gente Depois vocês façam tudo Um pêssego ponto em volta Tá? Igual esse aqui Não vai dar tempo No projeto Vai o vestido E o macacão É E tem uma blusinha também A medida da blusinha Que acompanha o macacão E a medida da blusa Que acompanha o macacão Ó Se quiser Não sei se você vai querer Olha a Bernardino chegando Não sei aonde Acabou a unha Ela falou que agora Ela é famosa Ela tem que fazer a unha toda semana A gente vai ter que Encher O braço desse coitado aí, ó Eu acho que ela enchi Tem problema não Tem aí? Quer me dar? Ah, tem um braço aqui, ó Tem? Boa Vou encher Não é esse? Isso aí Tem encher isso aí? É isso Toma aqui A Toyomi Inaui Eu pego lá, fica tranquila Tá abrindo a tua aula Obrigada A nossa amiga japonesa Tom Paulo Mel tá aí ainda? A mel tá? Já chegou O meu filho chegou 586 Qual o tamanho desse urso? Quantos centímetros ele tem? 30 30 O Suzana Beatriz Vai estar no ateliê Casinha de bonecas Na lojinha A Cláudia vai cadastrar os nossos Já tem café fresco? Enquanto a Cláudia enche o braço Pra mim Eu vou pregirando o bolso Vou fazer na carinha dele Esse aqui eu não fiz o rostinho Olha Vamos fazer de novo Sofrendo bullying Eu vou virar já já Gente Pra mostrar umas coisas Pra vocês Se terem leite Por dizendo Enquanto eu e Rose Estamos aqui focada Rose Peruz Tá todo mundo comendo Trabalhando Tá todo mundo aqui atrás No silêncio profundo Mastigando Você aceita água, Rose? Não Oi, Rose Beide Quem é a Rose Beide? Tá falando oi Eu tô respondendo Você não tá fazendo Oi é pra Rose Leire E achando Olha, vamos fazer de novo Pra quem não viu Peraí, ó Peraí, peraí, peraí Pode ir Ó, um dedo Da lateral E meio centímetro pra cima Tá? Ó Pra você ver só Se eu não enchi muito Eu posso fechar Tá bom Tá vendo? Só sabida Gente, eu tô com calor Tão querendo saber Como que passa A dor da barra Eu acho que é do macacão É, vou chegar lá agora O papel já encheu A Karen tá com ciúme Lá lá só comendo Lá lá só comendo A Karen falando E a Karen tá fazendo O que em casa agora? Sem poder passear Tão querendo saber As minhas risadas Gostosas Então, hoje Eu não posso Dar aquelas gargalhadas Tá bom? Eu não posso Porque Porque Ih, esqueci Porque a Rose fala baixinho Não, mas aí A Rose fala baixinho Aí você dá gargalhada Olha, chegou a 598 Gente, tá caindo pra 407 Aí não tá não Vou tirar a roupa Gente, vamos compartilhar Finalizar pra A Rose mostrar os dois bonecos E o Lá lá fazer strip-tease Tá bom Stripe de Lá Polidense da Clarice Vai desfilar em cima da minha mesa Eu tenho uma mesa de 3 metros aqui Ele vai vir fazer strip-tease em cima da mesa Gente, já tô vendo A visão do Ricardo Tô vendo que vocês estão colocando O polidense da Clarice É sério, Lá lá? Aham É, amiga Não tem idade pra polidense, não Deixa eu ver se eu não enchi demais De mais um Mais um do que o outro Acho que eu enchi Deixei ele bem encaroçado Peraí E era pra ter feito antes Mas dá pra fazer agora ainda Tá vendo? A pessoa foi meio violenta Tá arrumando o braço Gente, eu tenho calor Eu, a Rose não tá com calor Eu tô com calor com essas luzes Misericórdia Tão falando aqui que o Fernando vai fechar a casa Por que que o Fernando vai fechar a casinha? Ué, se eu fizer strip-tease Ele vai pôr a roupa de palhaço E vai se despindo de palhaço Imagina mais casinha do Renato Casinha da luz vermelha Ela já vai esclarecer Como passa a barra do macacão A gente já vai fazer a barra Só fechar aqui o bracinho Aguenta, meninas Aguenta A Fátima A Fátima Noivinho estopo de bolo Ela é de Ribeirão Preto Ela fez o work com a gente Fez A Karen diz que a Clara arrasa no pop dance Eu tô tentando Eu acho que eu soquei muito Porque as pessoas não sabem se ela enche Se ela filma A Clarice vai comemorar os 77 anos dela Em cima do posto dançando Dá uma modelada aí Rose, que eu acho que a gente tem demais Tentei tirar, mas não deu muito certo não Faz uma Uma lipo atiração Uma lipo, olha E Luísa Rota Falou que ela é apaixonada Pela Claudinha E pela Rose E pela Rose E que graças a Deus Hoje ela tá conseguindo ver Tem que aproveitar A quarentena, né Ô Fernanda Fernandes É que eu falo gritado A Rose é extremamente educada Fina, amiga Teve uma educação esmeralda E eu grito Falo alto Regina Sélia de Andrade Te amo, amiga Tamo aí Hoje É só aula top, hein Gente Que bacana Gente, eu fiquei sabendo Que o marido da Rose Tá aqui do meu lado Ela adora chuvas De coraçãozinho Bora lá A chuva de coração Para a Rose Peruce Bora lá Olha aqui a barra Quem queria saber Uma caçada Lá no molde Tem a marquinha Que é pra virar, tá A primeira vira E a segunda vira Primeira dobra E a segunda dobra Ó A gente vai fazer uma dobra Tá na marcação lá A marquinha aqui, ó A primeira dobra É pra dentro Tá É barra italiana, ó E a segunda dobra Pra fora A Mary conhece Barra italiana Aí pra ela não desmantar É a época que usava Das bergudas masculinas Acho que usa ainda, né Olha Tá, ela ficou dobrada Gente Aí ó Vem no ferro Vai vincar bem no ferro Aqui, ó Vai ficar essa marca aqui Tá vendo? Essa marquinha aqui Vai passar uma costura paralela Aqui que é pra segurar a barra Tá Uhum Tem pertinho aqui Aí dobra Tá Aqui que é feito a barrinha As meninas entenderam? Faz de novo Deu pra entender, meninas? Dá um retorno aí Entenderam a barrinha? Lá a gente ia contar uma coisa pra vocês Gente A gente já descobriu Por que que ele tava quieto Gente, a Ana chegou Ela foi Enfiou oito pão de queijo na boca E tá me provocando Porque eu não posso comer Hashtag Desabarco Joana falou que deu pra entender Sim, tá? Sei que você precisa? Não vai aparecer Pode tirar Olha Isso aqui é a mesma Da mesma forma que a gente fez o vestidinho Aqui é uma blusinha Vai fazer um churriado Gente, pra quem tá perguntando do projeto O projeto será cadastrado da lojinha Ateliê Casinha de Bonecas O preço é 30 reais E vai o molde do vestido E do macacãozinho E da blusa do macacão É essa blusinha aqui Tá Aí a gente vê que tem a blusinha Keep full A mesma forma que a gente fez O vestido Tá todo mundo falando que entendeu a barra Então tá bom Vai colocar o braço Beijos meninas Beijos, beijos Não só um casal Aqui a gente fez duas meninas Mas se você quiser fazer Você pode fazer um casal com ele, né? Fazer dele, menino Aí a blusinha ficaria de manga fofa O dedo muda o modo da blusinha Olha, com o dedo O tecido da blusinha é tricoline 100% algodão Tricoline branco Pode ser de bolinha também, xadrezinho É, pode colocar qualquer cor que combinar aí, meninas Aí é a escolha Bora usar a criatividade Um bolinha Um bolinha Ficaria bonitinho também, xadrez É mesmo É branco ou off-white? Gente, olha que chique a Mary Pat É branco ou off-white? Fala, é branco ou é branco encardido? Isso aqui Nós estamos no Brasil Fala que é PT Ele é o tecido, a base digital A base para impressão Gente, sabe os bordados em inglês que eu ganhei? Foi doação de Rose Peruzi E agora eu estou fazendo a alquimia Na coloração dos meus bordados em inglês Em alguns momentos tentando botar fogo na cozinha Mas a gente já contratou o corpo de bombeiros Para ficar à disposição Ixi, estão querendo saber até que agulha é essa Onde que ele estava atingindo com casca de cebola aqui? Na minha casa Na casa dele Fia, eu não vi ontem não Mas diz que ele fez uma bagunça na cozinha Eu botei casca de cebola com beterraba Dei um efeito lindo Vendemos, vendemos Meninas, tem as agulhas longas no site também Dupla e trio de agulhas para bonecas Nós somos ateliêzinhos, não é uma loja Mas tem bastante coisinha até, né? Até que está ajeitadinho A minha frente está só para eu comprar um extintor E deixar lá na cozinha É, eu acho uma boa ideia Fica lindo, gente Mas o lá tem um pouquinho de déficit A gente tem que tomar cuidado com o extintor mesmo Deixar a aposta Amigo, você está vendo A gente não quer te perder, amigo A gente te ama, pelo amor de Deus Não tem o bordado aí? Não tem o bordado aí para a gente ver? O tingido? O tingido aí não Está na minha casa E o medo de trazer aqui Perder a vida Não, eu não costumo pegar doações, não, tá? Você larga de ser linguarudo Então, gente Quando ele fez a live Tingindo a primeira vez Que eu comecei a olhar Aquele bordado inglês Perto daquele fogo Foi me dando uma angústia Uma angústia Uma angústia Eu estava lá de cá Do celular Não podia falar nada O tingimento do chá Se você lavar a roupa Depois ele clareia assim Viu, Cláudia? Gente, mas eu fiz pesquisa Algumas pessoas Elas estão tingindo camisetas Com a casca de cebola E fazendo Bordado vintage Fica muito bonito Mas dá para lavar a camiseta depois? Dá Você bota sol E tem que esperar 72 horas Para ficar sabendo Ah, tá Bom saber, ó Tá vendo? Amamos o Lala, Patrícia Amamos ele Não queremos que ele morra Não queremos que ele pegue fogo Ele vem todo dia, Mel Aqui Todo dia Ele vem Geralmente ele chega na hora do almoço Fala Amiga, eu tenho que comer Porque eu estou passando mal Porque eu tenho diabetes O almoço já está pronto Aí ele vai lá para a minha casa São Vicente Ela diz que fez uma guirlanda de coelho Com você E que ela ama Está lá na porta dela Foi lá na Elan Essa mensagem não chegou para mim Para você ter uma ideia Essa que você leu Não passou aqui na minha timeline Não, não chegou para mim Mas chegou com o marido da Rosa Nós estamos parceiros Nesse momento Partner Pátio Rostra Deixa eu ver Que a Rosa está rindo Um, dois, três, quatro pessoas Depois faz um xizinho Assessorando Pera aí, gente Fala, Rose Depois faz um xizinho aqui Gente, é divino É maravilhoso Joana Gregório Vai ficar gravado, tá? Gente, eu vou fazer um negócio desse da Rose Para mim Tem uma área aí embaixo O negócio em cima É uma madeira Agulha não vara Olha que beleza Meninas, assim que a Rose Me disponibilizar o projeto Eu cadastro Não adianta a gente cadastrar Com a foto E eu não ter como enviar O link para vocês, tá? Olha que fofo Só que ela mora Em outra cidade Lindo, lindo, lindo Carol tem aí Você tem, Carol? O PDF? Para mandar Carol tem, gente Uhul Então vai hoje Vai ser hoje mesmo Nós queremos projeto Hashtag Pagar trintão Não é de graça, não Rose precisa comer As artesãs Para você comer Já veio Pagou pedágio Gente, gasolina É longe Não é aqui do lado Tem que ajudar As coleguinhas Que vêm na casinha Da aulinha Cláudia Vem O Cleide Esses tecidos Que a Rose Estão usando É da Chris Maser E estão disponíveis Na casinha No ateliê Casinha de boneco No site No site Meninas O Fernando Vai testar O microfone Novo Para quem está Falando do Fernando Só que ele está Lá no meu domicílio Na minha residência Tem um pedacinho De lanha Tem Tenho certeza Que eu trouxe O Fernando O Fernando Está trabalhando Este horário A Kátia A Kátia Deves Falou que está Com o fofurômetro Explodindo Essa dá Rose Acho que vai ficar Bonitinha É Porque a lã Tem que ser bem Da cor Eu usei Aqui Tá vendo Eu usei aquela De bebê Essa não dá Eu procuro outra Só para explicar Tá Ela está um pouquinho Grossa Gente Vale a pena Tem esse monte Que dá para fazer Casal Dá para fazer O que vocês quiserem Porque o ponte Vai ser de vocês Mesmo Mas tem que pagar Trinta contos Este É o garoto Propaganda De Rose Peruzi Tá contratado Lárcio Arrou Eu acho que Essa aqui Tá mais que minha Tá Légio não falta Aqui né Olha Coisa para boneca A gente tem um cadinho Bom Assim Você imagina Cadê o palmetão Lá Ah Rose Aí Tira Tira Pode cortar Porque Eu estou arrumando Isso Desmontei as caixas De lança da semana Para organizar Três dedos Aqui ó Curso presencial Em São Paulo Tá difícil De acontecer Viu meninas Mas sigam a Rose Lá no face dela Que você põe Né Rose Na verdade Agora a gente Não está passando Agenda nenhuma Com essa quarentena A Shirley Pinheiro Diz que está louca Para você ir para Campo Grande Ah é Meninas de Campo Grande Quando terminar Eu vou Shirley Faz tempo Quantas passadas Do dedo Ó Dez Em três dedos Dez Em três dedos Mas a lã é fina Tá Fininha Gente Não pode ser a molê Não Tem que ser aquela bebê Mais fina Corta aqui Se não quiser Colocar A franginha Quero fazer Uma tilda Com arroz E querido Gente Eu amo tilda Mas não Tenho um tempo Né Qual o face Da Rose Peruche Mesmo O face Da Rose Você está Vai comentando Se puder Respondendo Aí aqui Põe um pinguinho De cola Eu não vou colocar Aqui agora Para não ter que ligar Eu acho que eu esqueci De ligar a cola Olha Que show Dá até para dar um pontinho A mão E você monta O urso Completamente Sem colinha Adoro isso Não gosto da cola Não De pelúcia Eu acho que Ela é bem pontinha A franja Não fica legal Tá Porque ela já é bem Peludinha Letícia Com franja E sem franja Tá Está mandando Saudações Do Peru E ela está pronta Certo Meninas Prontinha Parabéns 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 Olha aí Apetite 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 Parabéns É Despedir Nós vamos encerrar Essa gravação Daqui 15 minutinhos A gente inicia De novo Com a Mary Pet Tá A gente A gente só vai encerrar Vai ser aqui Vou fazer aqui Porque como a primeira live Eu fiz Com a Jack Com a máquina industrial E o pessoal perguntou Bastante Se dava para fazer Nessa máquina Eu vou fazer Na máquina normal Tá Então nós vamos fazer Aqui na sala mesmo Com a Mary Pet Mas a Rose Vai tomar um cafezinho Um chazinho A Mary também A gente vai limpar a mesa E a gente já volta Tá bom Rose Beijo Beijo Meninas Obrigada Pela companhia Obrigada pela paciência Uma hora eu fico Sem vergonha Igual a Aertes Aí eu vou montar O projeto Da raposa mãe Vocês queriam raposinha E a gente faz uma raposa Combinado Rose Estamos à disposição Sempre A minha casinha Su casinha A minha sua A nossa casinha De bonecas Beijos Beijos Fiquem com Deus E até daqui a pouco E tá Tchau 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 Obrigado.